Eu acho que agora eu vou estabilizar NUNKICHOKCHOKI Gol da Alemanha Pessoal não para Pessoal só seguir o nosso canal E vocês já vão poder participar Já vamos Cadê Já ta aqui Deixa eu pedir pro pessoal começar Pessoal Desculpa Essas perdas de pacote não dependem Da gente Quero Quero ser seu filho Valtinho Obrigado Valtinho Obrigado por essa O canal de amanhã Vamos lá Ta começando a perder Deixa eu só confirmar aqui uma coisa Vamos lá Agora sim vamos ver Acho que agora vai Vamos lá Agora sim voltando pessoal Acho que agora vai Aqui Vamos lá Vamos lá pessoal Faz aí a figa do Zon Porque Agora vai Agora vai Um abraço aí Um abraço aí pro clã Blackout do Tissurani Ta por aí também E eu to entrando na partida E vamos aqui vamos Boa sorte para Santos DexSeggit Boa sorte também para 2Q Game por enquanto 1x0 1x0 passando Vamos lá Ficou pretinho Carregando Muro Muro Tá ofegante pra caramba É Valtinho É que as vezes eu fico chateado Quais as vezes vocês Usam para o torno Open Cup Uh Diff Radar Wgbsports.com Por favor Vamos lá Inicio da rodada Inicio da rodada Deixa eu ver aqui Agora Agora foi Vamos que vamos Inicio da rodada Vamos que tá bonito D17 Custo Quer dizer desculpa IARD costuma ser um mapa bem rápido Um dos mapas tradicionais aí Do competitivo Já tem um brisola por aqui Haroshui também invadindo aqui pela feira White Prince jogando aqui Uma granada Já tem uma pontada Aqui na bomba 2 White Prince derrubando aqui o Drix Vamos que vamos Na muriga derrubando o Hucked Hollow dando o Hes Aqui No Drix O brisola dando o Hes Também no Hucked Haroshui derrubando Na muriga intacta derrubando Haroshui ainda jogador aqui do brisola Pegando o ebay Olha o brisola pegando o Drix Olha intacta derrubando o brisola E o hollow Pra finalizar pegando o iPrince 1x0 Vamos que vamos Mapa IARD Um dos melhores mapas que eu acho Na minha singela opinião Porque aqui meu amigo Trocação franca Bomba 1 Bomba 2 Vamos ver o que o pessoal da Santos Vai fazer aqui ó Estão aqui na direção da bomba 1 O ebay já ta por ali Na frente da feira Haroshui pegando aqui o intact O team já ta por aqui Opa Já ta o meu pince passando ali Haroshui fazendo double kill pegando na Moringa Já ta aqui na feira O time da 2 kill ta jogando aí no janelão Hucked fuzilando aqui também no janelão Jogando aqui com uma fumaça azul que vai atrapalhar O rolo dando resse aqui no intact Vamos que vamos que ta bonito Hucked ta por aqui agora sim Vai olhar em direção ali o janelão O intact pegando com a granada o brisola Por enquanto ta 1 a 0 Nesse mapa E em mapas ta 1 a 0 pro time da Santos da X7 Dix pegando o Iprince Vamo que vamo Ele esta por aqui já Hucked pegando o ovo Só que deu o Hucked pegando fazendo double kill O ebay ta mesmo ta por aqui O team mais avançado Vamos com ele Opa pegou um aqui pegou o rolo Deu uma rasteira vai tentar pegar mais um aqui Foi ali pro buraco do rato Ta aqui em direção ao lixão também O Hucked pegando o ebay Vamo que vamo O team tambem por aqui Nossa que bala linda do team pegando aqui Drix fazendo 1 a 1 Que tava na frente pra enquanto a Santos hein Vamo que vamo Inicio da rodada O team por aqui o Iprince também Youtube game Youtube game Omegle Rappon Pessoal se tiver travando tenta Pra vencer Chedogoshi São 11 pontos pra vencer Tá? Pro time se insagrarem vencedor Um asine mapas 1 a 1 no placar O Epincio está por aqui Pela da bomba 2 Mais uma vez tendo perda de pacote pessoal Intact pegando aqui o Tinho O Huggins derrubando o Drix Vamos que vamos que está bonito O Intact derrubando o Huggins Vamos aqui com o Huggins que está por aqui jogando o Intact O Brizola pegando o Dando o resto no Huggins Agora sim o Brizola derrubando o Rollo O Huttoshu pegando o Intact Vamos que é o Intact na linda Linda jogada do Brizola pegando aqui na Moringa E vamos ver se vai baixando